Sozinhos os municípios não vão dar conta dos seus problemas de políticas públicas. O Brasil conversa agora com o Fernando Luiz Abrúcio, que é pesquisador e docente da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. A gente vai fazer um bate-papo sobre educação. E Abrúcio, o Brasil, país enorme, cheio de realidades diferentes e desafios complexos. Na educação, é possível uma proposta federal de educação para o país? Olha, o Brasil é marcado pelas suas heterogeneidades e desigualdades. E isso levou, inclusive, o país a ter uma forma federativa de governo. Ou seja, há uma divisão de competências e papéis entre o governo federal, os governos estaduais e os 5.570 governos municipais. Governar o Brasil não é fácil. Quer dizer, é muito mais fácil fazer a política na Finlândia, que tem 5 milhões de pessoas, não de alunos. Que é um Estado unitário, com pouca heterogeneidade. O Brasil é mais comparável à Índia, aos Estados Unidos, países muito complexos. Mas é possível, sim, melhorar a política diante dessa complexidade. Acho que, primeiro, é preciso ter mais clareza de como criar mecanismos de colaboração entre os vários níveis de governo. O desenho que o Brasil adotou pós Constituição de 88, na educação, é um desenho que dá muito poder aos municípios, do ponto de vista da provisão de serviços educacionais. E, ao mesmo tempo, permite que municípios e estados possam ser, digamos, o mesmo provedor para um universo de alunos comum. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Essa duplicidade de redes é, digamos, é uma jaboticaba brasileira. Então, fazer esse processo vai exigir muita colaboração. Porque dos 5.570 municípios, mais de 70% deles tem até 20 mil habitantes. Esses municípios são muito desiguais entre si, em termos econômicos, incapacidade administrativa. E o Brasil não tem uma tradição municipalista. É uma coisa que nós estamos construindo desde 88 para cá. Além disso, os estados precisam colaborar com os municípios, porque existe uma duplicidade de redes. E essa colaboração, hoje, é rara no Brasil. Talvez a grande exceção seja o caso do Ceará. E não por acaso, é o caso em que no Fundamental 1, o Brasil tem os melhores resultados. Então, a gente precisa, na verdade, criar mecanismos de colaboração entre Estado e município, entre União, Estado e município e entre municípios. E isso passa no Brasil, fundamentalmente, por três coisas. Primeiro, criar um sistema nacional de educação. A Emenda 59 e o Plano Nacional de Educação disseram que era preciso criar, e não foi criado ainda, um sistema nacional de educação, que significa, no fundo, criar instrumentos de diálogo e articulação institucionalizados entre União, Estados e municípios. Nós não temos instrumentos para estabelecer o diálogo entre União, Estados e municípios. Isso faz com que a União, mesmo construindo programas importantes para os governos locais, ela construa programas sem a devida aderência junto aos governos locais, porque não tem um diálogo institucionalizado. Isso faz com que os Estados e municípios, se não tem uma comissão que junte Estados e municípios, tenham mais competição do que colaboração. E é importante dizer que em outras políticas públicas, como recursos hídricos, saúde com o SUS, assistência social, tem sistemas nacionais que, de um modo ou de outro, estabelecem diálogos e decisões comuns. Isto não há na educação. Em segundo, além do sistema nacional de educação, é preciso melhorar a relação entre os Estados e os municípios, criar regimes de colaboração entre os Estados e os municípios. Como eu disse antes, o único Estado que fez isso realmente foi o Ceará. E os resultados são excelentes. De resto, o que há, na verdade, é uma sensação de que o aluno é um aluno de uma rede. Não é um aluno, não é um cearense, um mineiro, um paulista, um gaúcho, um capixaba. Ele é um aluno de uma rede. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, não só por razões óbvias de igualdade entre as pessoas, mas quando o governo estadual ou o governo municipal trata um aluno como um aluno de uma rede, isso dificulta a colaboração entre os níveis de governo. E nós temos que fazer essa colaboração porque, se os Estados ajudarem mais o município, eles vão ser beneficiados. Sobretudo porque hoje os Estados se concentram, principalmente, no ensino médio. E se o fundamental não der certo, o ensino médio não vai consertar. A gente olha, apresentou o estudo que o PB fez recentemente para o Instituto Ayrton Senna. A evasão enorme no ensino médio, em grande parte, tem a ver com o que aconteceu no fundamental. Então, os Estados precisam dos municípios. Além disso, os municípios precisam dos governos estaduais. Porque eles são muito desiguais entre si. Precisa de alguém que ajude nessa articulação. E aí entra uma terceira tarefa que eu acho que é muito importante, que é a cooperação entre os governos locais. A cooperação intermunicipal. O Brasil tem dois desenhos jurídicos que podem fazer isso. Os consórcios e os ADE, os arranjos de desenvolvimento e educação. É muito interessante observar que a educação, das principais políticas públicas no Brasil, é a que tem menos cooperação intermunicipal. Saúde tem mais, assistência tem mais, turismo tem mais. Então, a gente precisa aumentar essa cooperação porque sozinhos os municípios não vão dar conta dos seus problemas de políticas públicas. Outras áreas já perceberam isso, educação não percebeu. Imagine fazer formação de professores apenas, digamos, individualizada por cada município no Brasil. Por 5.570 municípios, cada um ter um programa de formação de professores. Isso não faz o menor sentido. Pior ainda, como eles são, digamos, em geral, pequenos e com poucas condições financeiras e administrativas, eles não têm condições de fazer isso. Imagine implementar a Base Nacional Curricular Comum sem colaboração. Vai ser impossível. Por quê? Porque o currículo depende, por exemplo, de material pedagógico. Imagina os 5.570 municípios fazendo material pedagógico. Eu acho que pior do que isso é imaginar que Brasília vai fazer material pedagógico para os 5.570 municípios. Vai ser tão ruim quanto. Se a gente trabalhar numa articulação mais Estado e município, sobretudo articulações regionalizadas por municípios, nós vamos ter bom material pedagógico, vamos ter ganho de escala, os que têm mais condições vão ajudar os que têm menos condições, e assim nós vamos conseguir implementar a Base Nacional Curricular Comum. Do contrário, não vamos conseguir implementar isso individualizadamente para 5.570 municípios. Então, Sistema Nacional de Educação, regime de colaboração entre Estados e municípios e arranjos cooperativos entre municípios, são fundamentais para melhorar e efetivar, o que você me perguntou, uma educação num país tão heterogêneo e federativo como o Brasil, e mais, grande parte dos desafios da nossa agenda educacional vai passar pelo questão do federalismo. Base Nacional Curricular Comum, formação de professores, criação de mecanismos ou boas práticas de gestão escolar, tudo isso vai se efetivar não nos escritórios e burocracias de Brasília, vai se efetivar nos municípios. E para se efetivar melhor nos municípios, tem que ter um Sistema Nacional de Educação que dialogue, faça tudo conjuntamente, isso não ocorre no Brasil hoje, tem que ter um regime de colaboração para que o Estado ajude o município nesse processo, e que tem que ter arranjos de desenvolvimento e educação, cooperação intermunicipal entre os municípios, para poder fazer essa ampla agenda, essa ousada agenda de reformas que nós vamos ter nos próximos anos em termos de currículo, formação, avaliação, gestão e mesmo participação local. Poderia exemplificar algum tipo de regime de colaboração? Você citou o Ceará, como que isso na prática pode acontecer ou servir de exemplo, de repente, para outros? O Ceará tem um caso muito interessante porque, se a gente olha os resultados do IDEB no Ceará, antes e depois, a mudança é gigantesca. Eles tiveram, eles têm resultados a apresentar. E como é que eles fizeram isso? Primeiro, criaram uma governança na qual o governo estadual não manda nos municípios. O governo estadual, os governos municipais, atores da sociedade civil, mesmo atores de organismos internacionais como o Unicef, participam de uma governança multinível, em que todos os atores ali estão representados e é o diálogo que vai construir isso. A tradição no Brasil é o contrário, o Estado manda, o município obedece. Só que isso não tem resultado lá na ponta. Segundo, esta governança significou que os 184 municípios do Ceará participaram porque quiseram. Era por adesão. Isso dá uma força muito grande. Não por acaso, eu diria que aquilo é um pacto. Grande parte dos problemas de educação se resolvem com pactos. Se nós pensarmos países federativos que tiveram boas soluções na educação, como a Alemanha e a Austrália, recentemente, no caso do currículo, é tudo pactuado. Então, eles conseguiram criar um mecanismo pactuado. Terceiro, criaram mecanismos de incentivos adequados para municípios e escolas. E, claro, há uma vantagem no Ceará, grande parte da educação de ensino fundamental já é municipalizada. Mas podia ser uma desvantagem, porque os municípios no Ceará são mais pobres e têm menos condições de fazer políticas públicas do que em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Nesse conjunto de incentivos, dois são importantes. Um, criação de mecanismos de competição. O principal é, boa parte do dinheiro do ICMS vai para os municípios que tiveram o melhor resultado na educação. Então, você gera uma competição, de algum modo, que faz com que eles tentem melhorar seu desempenho educacional. Mas, há um segundo elemento que mostra que a gente precisa ter muita clareza sobre o que motiva a ação no setor público. Eles fazem um prêmio chamado Prêmio Escola Nota 10, no qual as escolas mais bem avaliadas recebem recursos, sem apenas ser, ajudar as escolas menos bem avaliadas. Portanto, eles misturam o mecanismo de competição e cooperação e, portanto, todo mundo se sente dentro do pacto e todo mundo está querendo correr para melhorar. É isso que é importante. O outro elemento importante deste modelo do regime de colaboração do Ceará é criar toda uma transparência na avaliação dos resultados e na discussão dos resultados. Se você não tiver transparência, ninguém pactua. E eles têm, assim, um sistema de avaliação que vem lá de 1992, um sistema muito claro e bem definido tecnicamente, com os resultados aparecendo constantemente públicos a todos e depois tem um debate muito grande sobre isso na governança do regime de colaboração. As pessoas precisam, para pactuar, e governos precisam, para pactuar, de confiança. E eles criaram confiança. Um outro elemento importante é que eles criaram instrumentos não só pensando nos resultados, mas no que produz resultados. E aí eu acho que é muito importante, o regime de colaboração tem que ser, na verdade, um regime para criar insumos adequados, para usar a linguagem de educação, isto é, para criar políticas públicas adequadas. Não adianta dizer, como se fez em boa parte das políticas de bônus em vários estados, corram, quem correr melhor eu dou dinheiro. Não adianta nada. E eles escolheram bem quais são essas políticas. A política de formação de professores e dirigentes, a política de seleção de professores e dirigentes, a política de material didático é impressionante. E construíram essa ideia de política baseada em uma gestão por resultados. Em gestão por resultados só funciona se você tiver poucas e boas metas. Se tiver metas claras, bem definidas, mas poucas e boas metas. E eles atacaram primeiro a questão da alfabetização. Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Então, com essa lógica de um lado ter os insumos corretos, as políticas públicas corretas, voltadas para questões que chegam à pedagogia, à escola, e de outro ter metas muito claras e poucas metas, a combinação dessas duas coisas produziu algo que é importante. Regime de colaboração bom é o que chega à sala de aula. E aí chego ao último ponto que me parece fundamental. Eles envolveram, de um modo ou de outro, os profissionais de educação. Se os profissionais de educação não se convencerem das políticas educacionais, as políticas educacionais não vão para frente. Toda a literatura de políticas públicas mostra que o chamado, o grupo chamado de street level bureaucracy, ou seja, a burocracia que está implementando policial, médico, professor, se esses caras não forem convencidos, mobilizados e não fizerem de alguma maneira parte da política pública, ela não vai longe. Que é quem vai fazer de fato. É quem vai fazer de fato. É o street level que faz a política pública. E o Ceará conseguiu chegar a isso. Claro que há conflitos em vários níveis aqui, por isso que a governança é importante. Claro que há erros e problemas corrigidos ao longo do tempo. Mas eles criaram uma governança e um modelo de gestão no qual a colaboração serve para chegar à sala de aula e todos os atores são convencidos desse processo. Você falou da melhora no desempenho no IDEB pelo Ceará, uma forma de medir, de avaliar esses indicadores. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desses indicadores para a pactuação de metas, para que sejam implementadas essas políticas e do IOEB especificamente. Olha, sem indicadores não sabemos onde estamos. Quem leu Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que tinha uma cabeça até matemática, ele tinha formação nessa área. Há um episódio em que Alice pergunta ao coelhinho que caminho devo tomar. Ele responde, depende de onde você quer ir. Indicadores nos mostram como um termômetro em que ponto estamos do caminho e aí a partir disso nos perguntamos aonde queremos ir. Portanto, sem indicadores não há gestão de qualquer política pública. O IDEB foi um enorme avanço para o país. Nós não tínhamos indicadores tão claros quanto o IDEB. Acho que o IOEB avança no IDEB e poderão ser criados outros indicadores. Não vejo problema algum nisso. Porque a gente precisa saber, no fundo, essa é a grande questão da educação. Como distribuir melhor as oportunidades. Toda a teoria da justiça que coloca a educação como ponto central, desde o John Rawls, por exemplo, a ideia é, se nós criarmos oportunidades semelhantes aos diversos indivíduos de uma sociedade, sobretudo uma sociedade heterogênea, não é que todos serão iguais no ponto de chegada, mas poderão chegar mais próximos e poderão, portanto, aproveitar seus talentos. A sociedade se torna mais justa. O fato é que no Brasil, historicamente, nós não tínhamos clareza sobre o que estava acontecendo em educação, aonde a gente queria chegar na educação. O século XX no Brasil foi marcado pela ideologia da repetência. A gente repetia os alunos para que eles aprendessem. O resultado final é que eles não aprendiam e o resultado líquido disso para o conjunto da sociedade era ter uma sociedade com baixíssima escolaridade. Quando a gente consegue construir uma cultura de indicadores, a gente pode definir melhor os rumos da sociedade. O IOEB pode dizer assim, as oportunidades educacionais são distribuídas desse modo, desigualmente, na sociedade. E a partir disso nós temos que nos perguntar três coisas. Primeiro, por que há uma distribuição desigual das oportunidades? Segundo, o que fazer para mudar essa distribuição desigual? E terceiro, que governança a gente cria para levar adiante este como mudar? Então, na verdade, o IOEB não é o ponto de chegada, e é o ponto de partida. Os indicadores são pontos de partida às políticas públicas. Portanto, se a gente for capaz de fazer isso, tanto melhor. Eu continuo exemplificando no caso do Brasil, do federalismo educacional, quando a gente pensa, por exemplo, em arranjos de educação. Quer dizer, cooperação intermunicipal na educação. Se a gente construir essa cooperação com, digamos, com metas baseadas em indicadores, IDEB, IOEB, nós vamos poder, além disso, criar isso, aprofundar isso regionalmente. Pensa nisso. Além de a gente olhar o IOEB nos 5.570 municípios, poderíamos olhar por escola, sei lá, se você conseguir regionalmente criar um diagnóstico a partir dos indicadores, aquelas três perguntas que eu fiz, ou seja, por que estão naquela situação? O que deve ser feito para mudar e qual governança deve ser criada para construir o como, vai ser muito mais fácil. Portanto, o IOEB vai ser muito mais bem aproveitado se nós mudarmos a governança e a arquitetura federativa do Brasil, transformando um país num modelo cooperativo muito mais forte do que é hoje. Para encontrar os gargalos, né? Seria uma forma de encontrar os gargalos e agir por cima. Eu acho que mais do que encontrar os gargalos, o diagnóstico é um ponto central, mas ter capacidade de atuar sobre o diagnóstico. Quem estuda políticas públicas, às vezes, tem um grande problema que é a gente consegue produzir os diagnósticos e fica frustrado no dia seguinte da produção dos diagnósticos. E aí eu acho que a gente precisa ter clareza que, para avançar do diagnóstico ao prognóstico, é preciso construir um modelo organizacional e institucional melhor no federalismo brasileiro. Não acredito que haja avanço na educação brasileira sem mudar essa macro e essa mesoestrutura que são as instituições e organizações federativas. A gente pode saber que é preciso formar melhor professores, a gente pode saber que é preciso ter um currículo adequado, melhor gestão escolar, que a gente precisa buscar a equidade entre os indivíduos, as oportunidades. E tem indicadores que mostram onde estamos indo em cada um desses pontos. Se a gente não tiver uma arquitetura institucional capaz de assimilar o diagnóstico como termômetro, o diagnóstico baseado num como fazer, nós não vamos chegar à melhoria da educação brasileira. O último relatório sobre a educação da OCDE mostrou que o Brasil teve um aumento no investimento público de educação nos últimos anos, comparável aos países da OCDE. Mas quando esse valor é per capita por estudante, na verdade ele não é tão alto. Como que esse tipo de avaliação pode ajudar no aspecto qualitativo do investimento em educação também? Eu acho que no caso brasileiro tem um problema qualitativo, mas antes tem um problema quantitativo. Vou explicar melhor. Antes há um problema de distribuição de recursos na educação brasileira. A despeito do Fundef e do Fundeb terem melhorado a distribuição de recursos dentro do Estado, entre os Estados e seus municípios ali, não melhorou muito na distribuição no país como um todo. Havia um compromisso do governo federal de dar um quanto a mais de dinheiro para aqueles Estados que não tivessem um piso desejado. Isso não foi cumprido no Brasil. Além disso, continua a haver um problema quantitativo do ponto de vista das oportunidades educacionais que há ainda muitas diferenças entre os municípios que não vão ser resolvidas apenas por um dinheiro correndo atrás de matrícula. Isto é, você tem que ter uma política ativa para capacitar melhor determinados municípios. Eu imagino até que nós precisaríamos ter um desenho georreferenciado dos lugares em que há, digamos, maior desigualdade educacional. E a partir disso, produzir políticas ativas. Claro que isso vai ser mais fácil se houver sistema nacional, colaboração entre Estado e município e regionalização. Nós temos que pensar a educação, do ponto de vista municipal, não com o número de 5.570. Temos que pensar com um número que, na verdade, reduza isso por formas de regionalização cooperada entre os municípios. Então, nós temos um problema, no fundo, é que temos um problema de equidade na distribuição quantitativa dos recursos na educação brasileira. Este problema se torna ainda maior porque tem um problema de qualidade da gestão pública. Então, de um lado, portanto, há problemas de distribuição de recursos. Alguns municípios, algumas escolas, se eu for ainda para um nível mais próximo do resultado da política pública, nós temos uma desigualdade escolar brutal. Então, nós temos que ter uma política quantitativa para reduzir essa desigualdade. Mas isso tem que caminhar junto com uma questão qualitativa, que é como distribuiria melhor a gestão educacional pelo país. Que não é apenas uma questão de dinheiro, de recursos. É uma questão de auxílio técnico, é uma questão de lideranças. Nós temos que estar produzindo lideranças escolares em todos os estados do país. Como outros países estão fazendo. É uma questão de formação no Brasil, há uma desigualdade na distribuição de capital humano. Essa desigualdade não vai se resolver por completo porque não dá para fazer um mais médicos do mesmo modo com mais professores. Embora em algum momento, talvez, tenhamos que fazer uma coisa meio tópica nesse sentido. Isso significa que nós temos que formar professores em alguns lugares, ou formar capital humano, e isso exige um certo tempo. Isso, qualitativamente, pode reduzir a desigualdade. Então, nós temos, no fundo, do ponto de vista desse diagnóstico do OCDE, uma desigualdade na distribuição dos recursos, porque alguns municípios e escolas deveriam receber mais do que recebem hoje. Mas nós temos uma desigualdade na federação que envolve a construção de mecanismos de qualidade da gestão. E isso exigiria um plano nacional de reforma educacional com forte participação dos estados, os estados tendo um papel muito importante de coordenação em muitos municípios e uma regionalização cooperada entre os municípios. Isso mostra, novamente, que não adianta a gente saber o diagnóstico do ponto de vista de indicadores e os comos, digamos, vinculados aos insumos, se nós não tivermos uma governança, uma arquitetura institucional para implementar isso. Me assusta muito, por exemplo, a reforma do ensino médio. Não por conta da ideia de flexibilização, acho que todos concordam com isso. Eu quero saber como é que isso vai ser implementado. Ninguém tem a menor ideia quanto a isso. Há mais de dois mil municípios no país que tem só uma escola de ensino médio. Se a gente não criar uma arquitetura federativa para pensar isso, nós vamos aumentar a desigualdade no Brasil. Então, é preciso olhar para esse ângulo organizacional, institucional, que se soma ao ângulo de um diagnóstico qualiquante e a um ângulo pedagógico. Afinal, as soluções de última análise de educação são sempre pedagógicas. Nós precisamos ter esse olhar organizacional e institucional. e eu acho que o país está avançando pouco, melhor dizendo, do ponto de vista da educação, está avançando muito lentamente, mais lentamente que outras áreas. Então, acho que nós tínhamos que ter um esforço muito grande para os próximos anos, construir esse sistema nacional de educação, construir esse regime de colaboração, construir essa arquitetura de cooperação intermunicipal entre os municípios. E tendo essa arquitetura, que é diagnósticos importantes, baseados em indicadores, e aí o IOEB é muito importante, porque ele pensa pela questão da oportunidade, e tem os comos, formação de professores, a questão curricular, gestão escolar. A soma dessas três coisas é que vai levar a melhor educação. Se a gente não conseguir combinar essas três coisas, nós vamos melhorar diagnóstico, nós vamos produzir ideias importantes do ponto de vista, por exemplo, de currículo, mas alguém vai dizer daqui a alguns anos, teve um problema, a gente só não conseguiu implementar. Essa é a minha sensação. A gente chegar ao final do caminho e dizer, a gente tinha os dados certos e as políticas corretas, mas não conseguiu implementar. E para conseguir implementar, precisa ter essa governança federativa resolvida. Do ponto de vista da avaliação, o MEC avalia educação nacionalmente no Brasil, mas alguns estados também têm suas formas de avaliação. Então, o IDEB pelo MEC e o IDESP, em caso de São Paulo, por exemplo. Você acha que esse tipo de avaliação tem que ser nacional, tem que ser regional? Olha, eu acho que numa federação como o Brasil, é preciso ter uma avaliação nacional, porque o país é muito desigual. Mas se houver também, de forma complementar, avaliações estaduais ou até micro-regionais, eu não vejo uma contradição entre essas coisas. Você pega um estado como o Espírito Santo, tem uma avaliação estadual também bastante consolidada, usa muito bem essa avaliação para uma série de incentivos dentro do sistema escolar, de gestão de pessoas. Eles também estão olhando para o IDEB. Vai a Sobral. Sobral está hoje no ponto máximo possível do IDEB. Se você perguntar lá para o prefeito, você chegou ao ponto máximo, tanto do sistema estadual quanto do sistema... O que você está pensando agora? Sabe o que ele vai te responder? Eu estou pensando no PISA. Portanto, não tem essa competição. Eu acho que mais indicadores não é um problema. Eu acho que o IDEB tem um elemento importante, um diferencial, que é a questão da oportunidade. Isso é um raciocínio muito importante do ponto de vista da sociologia e da educação. Quer dizer assim, a gente pensar como a distribuição de oportunidades determina em boa medida o resultado de uma sociedade. E um dos campos mais importantes, não é o único, mas um dos campos mais importantes para pensar a distribuição de oportunidades é a educação. Isso é importantíssimo. Agora, esse indicador tem que se casar com arranjos institucionais. Se naquele estado também houver uma outra avaliação diferente, que possa se casar também com isso, ótimo, mas é preciso saber o que fazer no dia seguinte com esses dados. Produzir dados indicadores, sempre é bom fazer isso. Mas a gente precisa saber o que fazer no dia seguinte. E o que fazer depende de um lado de você ter, digamos, um cardápio de soluções. Em educação não existe bala de prata, não existe solução única, contexto importa, mas tem um cardápio de soluções e de outro ter arquitetura e uma governança federativa bem definidas. Eu acho que isso é o ponto central. De tal modo que competição entre indicadores, eu não fico preocupado com isso, eu fico preocupado com a falta de indicadores, né? Quando a gente, porque, veja, esses indicadores que nós temos medem algumas coisas, mas tem coisas que a gente não sabe muito bem. Por exemplo, a gente não sabe qual é o delta efetivo na evolução da carreira de um professor, isto é, o quanto ele melhora ao fim e ao cabo na sua capacidade de ensinar alunos. Isso talvez fosse uma coisa importante, afinal, educação, em geral, por mais que haja mudanças no mundo, é um processo de aprendizado, e esse processo de aprendizado tem como foco principal a relação entre professor e aluno. Então, mais indicadores, ótimo. Havendo indicadores estaduais, também ótimo. É claro, pode ser ruim quando o Estado, suponha que o Estado faça um indicador para competir com o IDEB, porque ele é... Ah, mas aí é uma perspectiva infantil de política pública. Às vezes ocorre por razões políticas e tal, mas eu acho que a gente já tem um indicador nacional, pode sempre melhorar, é preciso ter um indicador nacional porque o Brasil é muito desigual, mas nós temos que também, esse é um ponto central, nós temos que também incentivar que os Estados sejam mais ativos nas coisas, na gestão pública. E assim, se os Estados estão tendo mais indicadores, novas políticas, não vamos brigar com os Estados, vamos articulá-los, ver se aquilo também não é muito distoante, com certos padrões nacionais. Mas eu gostaria que os Estados fizessem mais, e não menos. E, portanto, aplaudo os Estados que têm indicadores. O caso do Ceará é muito legal, porque não é que eles abandonaram o IDEB, a Prova Brasil, eles tinham lá um indicador, que é mais antigo, inclusive, e usaram o indicador como um mecanismo pactual. Olha que coisa interessante. A gente pensa em indicador como um mecanismo de produzir ranking, produzir guerra, produzir propaganda de eu sou melhor do que você. Eles transformaram o indicador e que tem um elemento competitivo num elemento pactual. Eu acho que esse é o segredo de usar bem os indicadores. Está ótimo. Muito obrigada, viu, Abruz? Obrigada a você. Muito boa conversa. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigado.